Manda ver, meu velho. Então, desde o golpe, o Brasil vai se atuar em uma série de retrocessos históricos. Começando com a PEC 55, que afeta diretamente a educação pública e a saúde, reforma do ensino médio, que na qual tira a obocaduridade de matérias importantíssimas para a formação do censo crítico, onde mostra o governo que é máquinas para o trabalho e, mais atualmente, a reforma da previdência, onde tira do trabalhador uma aposentadoria digna, onde vamos ter que trabalhar, no mínimo, até os 65 anos, sendo que, nas grandes periferias, a previsão de vida é muito abaixo disso. O governo diz que a previdência traz prejuízos e, por isso, é necessária uma reforma. Mas nós sabemos que tudo isso facilita ainda mais para que o governo tire do trabalhador o dinheiro para dar para a dívida pública, que beneficia principalmente os grandes banqueiros e empresários. Sim. E a importância da juventude, vocês, enquanto juventude, representação que está crescendo no Brasil, o que você poderia dizer para a galera da juventude e a importância da mobilização? Sim. Todos os ataques não somente afetam a classe dos estudantes, mas sim o trabalhador. Sim. Então, a nossa luta está unificada. É o estudante junto com o trabalhador lutando por nenhum direitamento. Valeu, Ricardo. Mais uma vez, meu velho, satisfação. E a gente, como sempre, está nessa luta com vocês. E também é muito bom lembrar que nós jovens são muito mais o futuro do Brasil, sim o presente. É isso aí.